E olá fazendeiros, sejam bem-vindos galera, mais um videozão aqui no canal Mais um episódio de Loucos por Farming, rapaziada, nossa nova série aqui no Farm 22 Onde eu jogo com Slash Gamer e Jaguara Gamer, galera É uma série no multiplayer, os piada que a pouco devem entrar aí pra mexer na sede deles Então acompanha lá no canal deles, tá, pra vocês não perderem Eu desci aqui com a minha caminhoneta, galera, por enquanto é o nosso único veículo aí A gente vai tá comprando trator, maquinário aí pra mim alimentar, né, meus animais Mas hoje a gente vai tentar, rapaziada, vamos ver aí como é que vai ficar, né Colocar aí os currais aqui, ó Eu tava até vendo aqui um negócio É, a gente vai tentar colocar aqui, ó, na nossa terra, que é onde fica esse milharal Tava até vendo um negócio que eu pensei que isso aqui fazia parte também Aí ficaria, eu teria mais espaço aqui, ó Pra fazer um curralzinho aqui, ó É, pra colocar algum outro animal, né Mas não vai dar, então eu tava bolando alguma coisa aqui mesmo Porque é bem caro, rapaziada Se liga aqui, ó, quanto que custa, quer ver? Aqui, ó, galera, ó Custa, ó É, 479 mil Porque ele pega toda essa parte Então, galera, é bem caro Não vai dar não pra gente tá comprando Vocês vão ver como gasta muito dinheiro Porque é no morro, né, galera Eu resolvi, eu resolvi comprar esse campo Primeiro pelo desafio, tá De você alimentar vacas aqui nesses morros aqui Vocês vão ver que não vai ser fácil Mas eu gosto de desafio E também porque, ó O rio fica aqui pertinho Pra mim pegar água, tudo É tudo mais simples Tudo mais fácil, tá bom? Eu sei, turma, espero que vocês gostem do vídeo Gostem da série E vamos que vamos, rapaziada Bora pro vídeo Então, galera, agora tá um pouquinho diferente, né O menu de compra de currais Ó, você vem aqui em vários, né Aí você vem em construção, tá Aí vem aqui em animais E ele vai te dar, ó Vacas, cavalos, porcos Ovelhas, galinhas, abelhas e outros O que tem nesse outro? Ah, o cachorro Beleza Então vamos lá em vacas aí, rapaziada A gente chega aqui Vamos comprar esse aqui, ó Deixa eu ajeitar aqui, ó Tá tudo diferente, tá Os menus aí A forma de você mexer Tudo diferente O que que eu tô pensando em colocar? Ó, mais próximo aqui, ó Pra simular uma sombrinha, né, rapaziada Acho que vai ficar top, né Fica bacana, hein Uma sombra aí pras vaquinhas Fica bom demais, né Aqui, ó Tem aí o trator do vizinho aqui Ou se eu mesmo comprar, né Depois vai ficar ruim pra ficar fazendo manobra Então vamos pensar já no futuro também, né Vamos colocar mais ou menos aqui, ó Não faz mal que ela pegue um pouquinho de árvore lá Não vou tá derrubando essas árvores Porque isso aí é passagem de pessoas ali, ó Pode ver, ó Que tem até o... Tipo um carreirinho, assim Pras pessoas que tá passando, né Então vou tá colocando esse daqui Olha aí, ó Tá vendo que ficou esse morro aqui, ó Mas as vacas andam por aqui, tá? Não tem problema Só não vai ser bom a carne dessas vacas, né, galera Não vai ser nada bom, na verdade A carne delas Porque imagina uma vaca subindo e descendo isso daqui, ó Deve ficar com os músculos duros que tá louco, né Beleza Então vamos agora pro... Eu quero cavalos, tá? Vou criar cavalos aqui Mais pra frente aqui, ó Será que vai ficar bom assim? Vamos colocar aí Beleza, turma Colocamos aí dos cavalos, né Não vai pegar muita sombra Mas tudo bem Aqui depois a gente pode usar pra alguma coisa, tá? Pensando aí Será que tem árvores frutíferas aqui? Deixa eu ver aqui Luzes, outros Vou ver aqui se tem alguma coisa em outras aqui Não tem, né, turma Mas tem aqui, ó Animais, né Abelhas, ó Colmeias produzem mel Ela sai colocar no local centralizado Que deve ser comprado e colocado separadamente O que que é isso aqui, ó Quatro colmeias Colmeias, uma colmeia americana Então, turma Apesar que não fica muito realista também, né Os bichos perto das abelhas aí, né Então, peraí Eu vou também botar aí a parte das abelhas Mas eu vou plantar aqui embaixo Aproveitar que a gente tem esse matagal aqui, né Vamos botar plantando Vamos botar plantando Não tá colocando umas aqui, ó Então, cavalos Deixa eu ver o dos porcos aqui Como que ficaria lá pra gente tá Já trabalhando Lidando com os três bichos, né Cavalo Porcos E também aí Com os nossos As vacas, né Vamos ver se fica Fica bonitinho aqui Falha o nivelar Acho que aqui vai dar, ó Aí, rapaziada Agora a gente tem que começar Mexendo o paisagismo, né Não vai ter jeito Mud puxado Fica bonitinho aqui Ficaolo Pela Fica Com esse campão aqui agora, né, beleza. Vamos comprar já os animais, galera. Vamos lá, agora vem comer cento de animais, ó. Pasto de vaca. Vamos iniciar. Ó, quanta vaca? Pardo suíço, angus, holandês e limousinho. Ó, galera, essa vaca da raça angus, ó, elas produzem leite e podem ser vendidas com lucro. Esse tipo é usado principalmente para procriação. Então, se você quiser reproduzir vacas aí pra vender, né, usa angus. A gente vai mais pra parte do leite, eu acho que é essa daqui, ó. Ou essa, né. Essa daqui, ó, pelo que eu vi aqui. Não, por isso é o mesmo. A gente vai pegar aí já vacas que produzem, então, com 18 meses e reprodução 10 meses. Eu acho que vamos comprar já a mais velha, né. Vou tá adicionando, vamos comprar essa daqui, selecionar. Vamos aí, vamos colocar aí mais... Mais seis vaquinhas dessa. Beleza. Beleza. Vamos pegar holandês também, vocês. Beleza. Eu quero testar essa angus aqui, né. Então, eu vou selecionar ali três, tá bom. Beleza, vamos ver quantas ficarem. Ó. Ó essa vaca ali, bem de boa, daitadona, ó. Ó, ô bichona, velho. Ela não serve, galera, pra... Ó esse sultão, né, o tetão da bicha. Bárbaridade. Ela só não serve, turma, pra carne, né. Imagina, ó. A vaca tá dando grau. E fi, rapaziada. Isso aqui, o que que é? Passa tudo... Ah, os porcos, né, e os cavalos. E vamos tá comprando também. Cavalo, eu vou comprar uns dois. Olha só, galera. Beige, marrom. Eu sempre gostei de cavalo preto, então vou tá selecionando... Vou comprar aí só... Ah, vou comprar dois, né. Esse aqui também, né, uma cor clássica, ó. Beleza, galera. Aí os cavalos. E temos... Será que nos cavalos a gente tem que também... Deixa eu ver aqui. Ah, dá pra... Tem que montar também. Eita, pega. Tem que montar no bicho também. E tem que sair passear, tudo, né. Será que abre essa porteira? Acho que não, né. Não. Beleza, galera. Agora vamos aqui nos porcos, né. Isso aí, ó. Aí eles produzem fertilizantes e tal. Ah, é, a gente vai ter que pensar nisso, ó. Um negócio pra fertilizante orgânico, né. Um negócio pra... Já que ela vai produzir, ela tem que ter um depósito. Então a gente vai... Obrigatoriamente a gente vai ter que ter, né. O que é mais barato aqui. Ah, tá tudo na mesma faixa de preço, né, galera. Esse aqui já vem com seis meses, né. Vamos tá selecionando aí. Dois desse. Dois desse. Esse aqui vamos selecionar uns quatro. Aí, ó. Ó os porcão, hein. Eles que ficaram mais sossegados, né. Não tem muito morro e tal. Show de bola, né, rapaziada. Isso aí, turma. Chico. Ó, chique demais. Top mesmo. As vacas aí, ó. Tudo nesses buracos, nesses morros, né. Aqui a gente tem que consertar esse cerco, né. Os bichos também não entrarem. Comer aí meus bichos. Isso aí, galera. Agora a gente vai lá pra loja. Vou tá comprando o trator e também o alimento deles. Isso tudo, né. Vou trazer aí na caminhonete. Pra alimentar eles aí. E aí a gente já volta com o vídeo, tá. Vamos lá pra loja agora. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, galera. Vou chegar aqui no posto, tá. Tinha deixado ontem aí Uma carretinha aqui, ó. Que eu já tinha comprado. A gente vai levar aí Alguns fardos pra lá, né. Pálito de comida, essas coisas, né. Você leva lá nessa carretinha, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, vamos entrar ali Vamos tá comprando Algumas coisas aí, tá. Trator, turma. Eu tô pensando nesse daqui, ó. Vou começar com um trator pequeno, tal. Ele parece ser bem BR Ou esse aqui Deixa eu ver qual que dá pra colocar peso Lá a gente vai precisar De um contrapeso, tá. Apesar que vai ter o FL, né. Deixa eu ver se esse aqui Pode colocar o FL Também pode, né, turma. Acho que vai ser esse aqui Menorzinho, tal, né. Vamos escolher umas rodas, hein. Essa mitas... Essa aqui, o curto, tá. Eu acho ela bem bacana, hein, né. Um acupador do FL 85 cavalos, né. Aí deu bem certinho Show do bola Vamos tá comprando Agora eu vou comprar um FL aqui Esse da Clássia não tem nada a ver, né. Esse aqui, deixa eu ver Ó, esse aqui, ó Pra 80 cavalos Preto assim tá, show Olha Um desse, turma Deixa eu ver Toa most O que é! São Faz Se Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a gente vai seguindo, turma, agora para o nosso sítio, né? O nosso rancho, não sei ainda, coloquei sítio do Liso, acho que foi isso aí que eu coloquei o nome dele E ia colocar sítio do Cabeça de Barra, mas Liso também é Cabeça de Barra, também é lisa e tudo faz parte, tudo uma sintonia Aí rapaziada, dá câmera interna, bicho, como é que dá? Vou tentar subindo ali, aquelas unhas ali, entrei com muita vontade, né? Vamos ver se sobe tudo tranquilo, estamos em quarta, vou botar uma terceirinha aí Para cá que fica nosso sítio Rapaziada, espero que tenham gostado, próximos episódios a gente vai ajeitando os currais, vai ajeitando tudo Tanto com o paisagismo, quanto coisas ali na frente dele que precisa, né? Não vai dar para mim fazer derrubada de árvore, que nem eu estava bolando, porque eu não tinha reparado que era tão perto Vai ser um desafio bacana de estar aí alimentando esses bichos, porque vocês viram ali que ficou um lugarzinho bem complicadinho Mas eu já fiz assim, para a gente ter um desafio maior que só chegar no reto ali e colocar elas, tá bom? Espero que tenham gostado de mais um episódio Loucos por farm, rapaziada E valeu, falou e até a próxima, fui! Loucos por farm, rapaziada 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 Loucos por farm, rapaziada